Então, poxa, mas cirurgia à distância? Sim, talvez não é uma coisa tão factível agora, mas já está prevista, porque já tem pesquisa na área, já acontece cirurgias à distância, claro que quando é feita uma cirurgia à distância, não é assim como o pessoal imagina, o médico está lá, o paciente está lá sozinho numa sala e não tem nenhum médico. Não, tem que ter uma equipe médica para fazer a telecirurgia no local também. Então, no artigo 9 da resolução fala, a telecirurgia é a realização de procedimento cirúrgico à distância com utilização de equipamento robótico e mediada por tecnologias interativas seguras. Aí que entra a questão do 5G, porque hoje, sem 5G, existe um delay do trânsito das informações e numa cirurgia não pode ter um atraso grande, esse delay não pode ser de um segundo, por exemplo, um segundo muda tudo. Então, com o 5G e com as tecnologias que já estão por vir aí também, que tem velocidade maior até do que 5G já, em estudo, isso vai ser algo que vai acontecer em tempo real, não vai ter delay. Então, o parágrafo único do Conselho Federal de Medicina também, aqui na resolução, diz que a telecirurgia robótica, ela está disciplinada em resolução específica do CFM, tá? Então, é necessário ter uma equipe especialista na área cirúrgica que vai ser feita, equipe capacitada no local com o paciente e a equipe que está à distância para fazer a cirurgia robótica, tá? Então, veja que a gente está avançando aí na tecnologia e daqui a pouco isso vai ser algo mais comum, né? A gente, com o 5G, vai contribuir muito para isso se tornar algo real no dia a dia.